Olá meus amigos e minhas amigas a todos um forte abraço olha eu de novo aqui nosso canal com mais um vídeo do alto do centro geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo gente amiga o assunto de hoje é sobre saúde o assunto de hoje a gente vai falar sobre o porquê da demora na liberação de cirurgias pelo sistema único de saúde o SUS o que está acontecendo por que demora tanto falo sobre isso logo logo aqui nosso canal no YouTube mas antes eu quero pedir para você se você ainda não está inscrito em nosso canal bem aqui embaixo tem uma palavra de vermelho inscrever-se clique ali vai aparecer um sino clique no sino também porque sempre que postarmos um vídeo novo você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal a não esqueça daquele like legal né porque quando você dá aquele joinha você faz com que mais pessoas possam aí acessar o nosso canal no YouTube acessar o nosso vídeo conhecer um pouco mais o nosso trabalho gente amiga conforme já disse vamos falar sobre é o porquê que demora tanto tanto para liberar uma cirurgia de alta e média complexidade porque dessa demora tanto recentemente tem um amigo nosso que nós tivemos que entrar com ação judicial conseguiu uma liminar e depois de posse com a liminar ficamos quinze dias para que essa é para que essa liminar fosse cumprida quinze dias um absurdo então o que tem de pessoas aguardando na fila de espera para realizar uma cirurgia não está escrito inclusive eu conversei com o defensor público doutor marcelo leirião do município de várzea grande falamos sobre isso sobre essa situação né é da demanda a demanda é grande e parece que sabe é a gente não vê uma solução de ter solução tem agora porque que demora tanto é isso que não dá para entender não dá para entender o meu amigo precisava realizar colocou marca passo né tava com problema no coração e precisava colocar fazer um implante né de um marca passo quer dizer precisamos entrar com ação judicial para fazer depois fazer com que aquela liminar fosse cumprido é um absurdo então as pessoas estão morrendo na fila do SUS e nós estamos aí no meio de uma campanha eleitoral e é preciso que nossa população olhe com muito carinho cobre aí né tem que cobrar do candidato aí a deputado estadual do candidato a deputado federal do candidato ao governo do estado do candidato ao senado da república olhar com muito carinho as propostas dos candidatos a presidente da república porque depois gente ó será quatro anos de chicote no lombo abraça pobre beija pobre carrega no cangote só em período eleitoral passou do período eleitoral ó chicote até doce no lombo do povo então é o seguinte é uma vergonha um troço desse muitos têm que recorrer aí a defensoria pública entrar com ação judicial 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 a saúde para que a sua família para que o membro da família uma pessoa querida não perca a vida na fila do SUS aguardando para realizar aí é um exame ou realizar uma cirurgia é um absurdo que está acontecendo então na hora de votar avalie com muito carinho veja realmente quem tem proposta e aí é hora de você fazer justiça a quem trabalha e jogar dá um chute no traseiro daqueles que ficaram só conversando besteira falando merda então gente falando sobre essa questão de cirurgia eu tenho um amigo que já está na fila de espera um bom tempo para realizar uma cirurgia e olha é só o rolo é só enrolando ele enrolando igual esse meu amigo o que tem de gente na fila do SUS para realizar uma cirurgia não está escrito no gibi é uma vergonha amigo tem quanto tempo que você está na fila de espera aguardando para realizar uma cirurgia e mais ou menos 5 meses mais ou menos mais quer dizer 5 meses aguardando para realizar uma cirurgia a cirurgia que você vai realizar é em que local braço uma cirurgia no braço quer dizer que você quebrou a cravícula foi o que um acidente foi um acidente é de moto de carro é acidente de moto foi operado uma vez aí tornou quebrar de novo ele fez demorou para conseguir realizar uma cirurgia que realizou a cirurgia e precisou realizar uma outra que quebrou de novo é isso você me contou a história que os parafusos foi soltando sozinho é isso que absurdo né e isso já tem quanto tempo que você está na fila de espera do SUS então a minha cirurgia já foi marcada já para fazer a cirurgia do braço já e eu tô esperando só ligar para não poder ir vai ser no hospital São Benedito 6 meses aguarda mais de 6 meses aguardando para realizar uma cirurgia né agora foi marcada continua na fila de espera aguardando aí continua na fila de espera aguardando a realização da cirurgia né que absurdo né é um absurdo e mais absurdo ainda mais absurdo ainda gente é que o nosso amigo é ele é feito essa cirurgia a primeira cirurgia a infeccionou vai ter que realizar a outra cirurgia o que nos chama muita atenção gente é que o INSS continua negando para ele e ele trabalhava de carteira assinada passei pelo INSS com o braço quebrado com o laudo tudinho e o médico assim mesmo rejeitou a perícia falou que e o médico do perícia deu o laudo para mim contando que é para mim tá afastado ainda tá quebrado no braço aí ele reprovou a perícia na perícia disse assim ó meu filho se eu tenho condição de voltar a trabalhar e ele cheio de parafuso na cravícula no braço o INSS né o médico médico teve a cara de pau de falar para ele que ele poderia que voltar o trabalho isso é um cúmulo do absurdo uma palhaçada uma falta de respeito com o ser humano você vê a questão da saúde como é que está no brasil o INSS como é que tá no brasil o cidadão sofre um acidente de moto trabalho de carteira assinada recebeu o que é jairo três meses recebeu três meses só pelo INSS depois é o marco foi marcado da nova perícia chega lá ele todo cheio de parafuso e o INSS fala não se eu pode voltar a trabalhar voltar a trabalhar como né jairo é um absurdo jairo prazer em tê-lo participando com a gente tá que Deus abençoe você na sua recuperação tá aí gente eu fiz questão de trazer de colocar aqui nosso amigo Jairo ele que é está em casa se recuperando tem um ano que ele vem fazer esse tratamento o INSS negou o benefício para ele o auxílio doença é uma palhaçada uma falta de respeito com o ser humano tem um outro caso eu lembrei da minha amiga dona Almira dona Almira que também é uma mulher guerreira batalhadora é importante liderança comunitária do bairro de São Simão no município de Vazia Grande também aconteceu um caso absurdo com o esposo dela né que não está mais entre nós veio a falecer dá mais uma vez nossos sentimentos a minha amiga dona Almira dona Almira relata pra gente o que aconteceu nesse período em que o esposo da senhora precisava realizar aí um exame prazer em tê-la participando com a gente bom dia Davi bom dia com meu esposo aconteceu o seguinte eu estava internado no pronto-socorro de Vazia Grande ele passou dois meses internado e aí ele precisava de fazer um exame pra ver o que que ele tinha né porque ele foi ele terminou apontando a perna e aí ele ficou internado tinha que fazer os exames pra ver o que que aconteceu isso aí nós pegamos e deram o médico deu o pedido do exame e a gente levou pra fazer esse exame precisava entrar na justiça pra fazer o exame e nunca nós tivemos resposta desse exame depois que já tinha feito dois anos que ele tinha falecido aí que eles ligaram com a minha filha falando que tinha sido liberado o exame deles mas já tinha dois anos ali que agora dia 23 de outubro foi três anos que ele morreu e já tinha dois anos que ele tinha morrido aí que eles foram ligar que o INSS tinha liberado o exame e tudo isso porque nós entramos aqui na justiça pra ver se conseguia com rapidez o exame e eu perdi ele sem fazer esse exame. Curva de quem? Curva da nossa antissaúde do Brasil a saúde nossa do Brasil que é uma vergonha se falar de saúde e não tão isso como eu tenho um ano que eu pedi o médico pediu pra mim fazer uma cirurgia de nerviço eu tô quase perdi na justiça e até hoje não teve resposta já mandei pra lá e até hoje não me deram resposta desse exame isso daí é um papo que aconteceu, é realidade e eu não preciso de não dizer nada mas infelizmente a nossa saúde é desse jeito a pessoa morre e depois que vem o resultado dos exames eu ainda falei pra minha filha só que deles que não fui eu que que vi o telefone eu ia conversar cegamente com eles, mas isso é pura verdade da saúde um absurdo gente, olha só dois anos depois do falecimento do esposo da nossa amiga dona Almira dois anos depois é que chega autorização pro esposo dela realizar aí o exame mas é um absurdo o mais absurdo tá acontecendo com a dona Almira também dona Almira precisa realizar uma cirurgia na vista e já tem quanto tempo isso dona Almira que a senhora fez o pedido? já tem um ano que eu não tinha o peso do pedido e até agora não teve a resposta pra ver esse dia com as crianças mamãe, pra ver não vai acontecer, é como aconteceu com o seu pai ou eu vou me perder a vista de uma vez ou eu vou morrer e depois te vão receber um telefonema que a saúde do Brasil é essa daí que nós estamos vivendo né? Infelizmente, não é da vida Infelizmente, essa é a situação da saúde brasileira dona Almira, muito obrigada a senhora pela participação mais uma vez os nossos sentimentos aí pelo falecimento do esposo da senhora vai completar três anos agora, né? mais uma vez nossos sentimentos tá? Muito obrigado a senhora pela participação e é nada que você precisa da sua voz, tá bom? tá ok, muito obrigado tchau tchau gente, essa é a situação, gente então quando eu fiz questão de trazer né? a participação colocar aqui a participação dos nossos ouvintes no ar aqui nosso programa mostrar a situação da realidade que se encontra a saúde abandono total um ano um ano ela aguardando pra realizar o que? uma cirurgia na vista e até agora nada a minha amiga dona Almira moradora do bairro São Simão no município de Vazegrande essa é a situação, gente e é por isso que este é um ano eleitoral é um ano que nós temos que avaliar quem trabalhou quem continua trabalhando ou quem está deixando de trabalhar e quem fica só coçando o o o o o nariz durante os quatro anos e falando besteira é hora da gente pegar e dar o troco mudar fez? ótimo não fez? olho da rua gente amiga e assim chegamos ao final de mais um vídeo carinhosamente eu quero agradecer ao papai a mamãe titio titia vovô e vovó a toda criançada garotada a juventude meus amigos e minhas amigas muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia se você ainda não está inscrito em nosso canal bem aqui embaixo tem uma palavra de vermelho inscrever-se clique ali vai aparecer um sino clique no sino também porque sempre que postarmos um vídeo novo você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal ah e não esqueça de compartilhar nosso vídeo a todos um forte abraço